Olá pessoal, bom dia! Então pessoal, mais uma vez voltamos nós aqui para dar aquela dica top pra vocês. E desta vez vai ser como você descolar um pneu aí na sua casa sem ter equipamento nenhum, beleza? Só lembramos que se você puder fazer um equipamento pra descolar seria mais viável. Mas como eu não tenho nada aqui, estou longe da cidade, eu preciso fazer desta maneira, beleza? O primeiro passo, você vai ter que sacar a válvula do seu pneu se não estiver totalmente murcho. Já mostrando pra vocês também, esse saca-válvula caseiro, como vocês podem ver, é um pedaço de vergalhão aí, de treliça. Você vai desbastar a ponta aí até entrar no bico e vai fazer esse cortinho no meio. Funciona perfeito, pessoal. Ó, como vocês podem ver, ó, funciona tranquilo. Já entrando aí o vídeo aí com uma gambiarra aí, muito top também, que é esse saca-válvula aí caseiro. Como vocês podem ver aqui, ó, a válvula tá solta. Feito isso, vocês vão passar detergente nas duas bordas do pneu. E já, já eu mostro pra vocês o nosso descolador, como vai ser, beleza? O próximo passo vai ser esse, pessoal. Vocês vão colocar a roda embaixo do carro. Eu aconselho que o carro esteja com as quatro rodas, beleza? Se não tiver, vocês podem colocar um calço, se for a roda do carro que vocês vão trocar. Agora, se tiver um step, eu aconselho você colocar as quatro rodas no carro. Colocar o pneu furado embaixo do carro e vamos lá. O segredo vai acontecer agora. Primeiro, você calça esse lado aqui, ó, que é pra roda não ribar. Eu vou calçar esse lado aqui, tentar deixar aqui livre pra vocês verem. Calcei, ó, que é pra roda não erguer pra lá. E o outro passo, vocês vão vir com o macaco aqui, ó. Vai colocar o macaco. Sobre a roda e sobre o carro. Se o pneu estiver um pouco cheio, é um pouco complicado, mas vocês... Dá um jeito aí, beleza? Ó, tá aqui, ó. Agora, pessoal, sim, felizmente, vocês vão erguer o macaco. Agora, pessoal, sim, felizmente, vocês vão erguer o macaco. E aí, ó, é um pouco complicado, mas vocês vão erguer o macaco. E aí, vocês vão ver o macaco que eles estão lá. Então, pessoal, já que vocês vão ver o macaco aqui. Então, se você tiver aqui, ó, que eles vão ver o macaco que eles vão erguer. E aí, ó, você vai pegar o macaco. E aí, ó, você vai ver. E aí, ó, você vai pegar o macaco. Pessoal, depois de muito esforço Eu até parei de filmar um pouco Porque eu fui com as outras maneiras De descolar Eu achei que não ia ser capaz de descolar Porque estava muito duro E estava escapando Como vocês viram no vídeo Mas aí me veio a cabeça De inverter o macaco Veja aí O pé do macaco eu coloquei para cima E a ponta do macaco eu coloquei para baixo Por que? Porque essa parte do macaco Eu percebi que ela é mais fina E esse apoio aqui também Ia ajudar muito Então coloquei bem próximo aqui do ar E veja Foi descolado na hora pessoal Então esse de alumínio Eu acabei de fazer aquilo ali De ferro Não deu trabalho nenhum Foi daquela jeito lá Rapidinho descolou Mas esse de alumínio Eu achei que não seria possível Então veja aí o que foi feito aí Foi re-invertido Os lados aí do macaco E aí foi feito com sucesso O descolamento do pneu Então vou dar uma pausa aqui Vou terminar de descolar Agora é só você Rodar o pneu Colocar esse lado aqui para cá E fazer o mesmo processo E virar a roda E descolar também Se você ver que não dá Do jeito que eu estava tentando Faça como eu fiz aqui agora Inverte o lado do macaco Beleza? Eu vou descolar ele E eu mostro para vocês Já já como tirar e colocar de volta Beleza? Prontinho pessoal Está descolado Agora vamos lá Tirar o pneu Espátula aqui também é Improvisada Aqui na roça é difícil Tem que improvisar tudo Já com o pneu descolado Só aconselhando Vocês Que é bom colocar Coisa embaixo do ar Se não quiser que arranhe seu ar Eu aconselho mais Com roda de ferro De alumínio aqui Além de ter dado Muito trabalho aí Dá certo Mas Você vai acabar arranhando Seu ar duplo O próximo passo É aquele Tradicional Vamos tirar o pneu Aqui Você vai sempre baixar A roda para baixo Sempre colocar o pneu Aqui no meio da roda E vai usar duas espátulas Uma pode ser a chave de roda mesmo Se o seu carro tiver esse sistema Com a outra você vai Tirando o pneu Essa parte aqui é mais fácil O mais difícil aí é só Você que coloque o pneu Mas com esse esquema Se for ar de ferro Não vai dar trabalho nenhum para você E dê um trabalho Porque É de alumínio Na roça é tudo mais difícil né pessoal Você tem que improvisar as vezes Que é para você não ficar no frego Precisava de uma marreta aqui Mas Pegando a marreta aqui Eu vou usar uma de Uma de ferro A marreta de alumínio Está aqui Ixi Quase marçou o ar aqui Essa de alumínio aqui não vai dar certo Vou dar uma pausa aqui Que é para tirar ele aqui Já mostro para vocês aí Prontinho pessoal Depois de muito trabalho Foi tirado aí o ar Agora vamos Colocar o outro Dá um pouco de trabalho pessoal Fazer Esse tipo de serviço Sem ter as Ferramentas apropriadas Seria necessário A ajuda de uma A ajuda de uma Marreta Só que Não estou com a marreta aqui pessoal Com a marreta de borracha Mas vamos se virando aí Que Já já nós Termina Com a marreta aqui Uma Vamos lá. Serviço pronto pessoal, colocado. Agora é só tacar o detergente e vamos na bombinha. Isso é só para quando não tem jeito pessoal. Não tem como ir na cidade, fiquei sem os dois pneus, então a única alternativa era essa. Enchendo e está pronto o serviço, beleza? Falou! Deixa um joinha aí para todo esse trabalho na pistola. Foi muito trabalhoso. Deixa um joinha aí e inscreve-se no canal. Até o próximo!